Bandidos foram baleados e um menor apreendido na área central da cidade. Vai apertando aí, Diogo, porque eu vou te contar. Três bandidos, um adolescente, dois maiores, identificados como sendo André Luiz da Rocha, 26 anos. Tiago Felister Barbosa, 27 anos. Foram interceptados por policiais militares nas esquinas das ruas Pio 12 com Santos, na área central de Londrina, após terem cometido um assalto contra uma clínica na rua Piauí, nas proximidades do confronto, onde Tiago levou um tiro na perna e o André um tiro no abdômen, na barriga. Aquele que estava na calçada ali, Diogão, mais gritava e chamava a mãe, Diogão. Como que ele falava? Isso, Diogão. Olha, bala mojada. Mais gritava e chamava. Aí o Tenente Glauco, comandando toda a equipe lá do Pelotão de Choque, da Rotam Motos, do Choque Motos, enfim. Olha, uma muvuca danada, viu? Agora, o seguinte, uma pistola calibre 7.65 apreendida, um revólver calibre .32. Assaltaram, humilharam os funcionários de uma clínica ali, nas proximidades da rua Piauí. Na fuga, o fato aconteceu. Vamos colocar aí mais um... Vamos colocar. Exatamente, olha lá, tudo começou assim, viu, Diogão? É, aí os caras isolaram lá o local e aí, esse aí é o baleado, né? Dois tiros na perna. Puxa, sujou tudo da viatura. Pedia, pelo amor de Deus, para tirar esse... Esse, esse aí. Me tira daqui! Esse aí é o Luiz, o André Luiz da Rocha, 26 anos, viu, gente? A gente brinca aqui, mas é o seguinte, o cara sai de casa para assaltar, aí humilha, chama de vagabundo, ou de vagabunda, funcionário, 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 o pai de família, a gente brinca aqui. Agora, na hora que vai para cima da polícia, aí é baleado porque tem que ter o revídio, porque eles estavam com uma pistola e também um calibre .32.